Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar de dorama também, só que diferente. É um filme, não é meio um dorama. Que é Sintonizado em Você. Sim, eu não vou o filme da Netflix com o Jung Heng e a Kim Gohan, que foi protagonista de Goblin, né, que a gente já resenhou no canal. E o Jung Heng foi protagonista de Something in the Rain, que a gente já resenhou no canal. Ou seja, vai assistir esses vídeos também pra vocês conhecerem esses dois atores que são incríveis. Real. A trama de Sintonizado em Você começa em 1994. Acompanhando a história do jovem casal, que o destino insiste em separar com o passar dos anos. Tudo começa quando Hianu começa a trabalhar na padaria, onde Missou trabalhava por meio período. A estudante cria um vínculo afetivo com o jovem, que começa a mostrar ser um tanto quanto problemático com um passado difícil. E o filme é muito lindo, e a gente resolveu trazer aqui cinco motivos pra vocês assistirem esse filme também. E o primeiro deles não poderia ser nada mais, nada menos que o casal, né, gente? Aturou surta, gente! Vamos falar assim toda vez, porque quando uma história é focada no romance, o casal tem que ter química. Porque se não tiver, não funciona. Você não compra a história. É o pilar de toda história. O casal, eles têm que ter química. Eles têm que passar a verdade. A gente tem que comprar o casal. E, cara, a gente tem dois atores aqui exímios maravilhosos, que dão muito mais do que a gente precisava pra esse casal ser crível, né? Não, eles dão, literalmente, todas as fases do relacionamento, quando eles são mais jovens, aí eles são jovens adultos, eles são adultos mesmo. Eles mostram cada fase do relacionamento de uma forma, assim, perfeita. É o interessante dessa trama, que ela é passada durante vários e vários anos. Então, a gente, literalmente, vê eles crescendo e vê todas as formas de amor. Tipo, do amor romântico, o tanto que ele vai evoluir naquele amor, tipo, silencioso, de duas pessoas que são jovens descobrindo o primeiro amor. Aquele amor cheio de dúvidas dos seus 25 anos ali, e quando você já tá com 30, aquele amor que é mais calmo, mais sereno, de, tipo, que você já é uma pessoa madura, você já tá estável, onde você tinha que estar, sabe? Então, isso é muito lindo. Eu acho que, não importa a sua idade, você vai se identificar com uma faceta da relação deles, entendeu? De uma fase. É, em algum momento você vai se identificar ali. Exatamente. Então, assim, 10 de 10 pra essa química, cara. O segundo motivo são as atuações. Gente, esses dois atores, eles são impecáveis em tudo que eles fazem. Porque cada personagem tem o seu drama pessoal, e eles encarnam isso. É verdade. E os dramas são muito, eu acho que é pra todo mundo, são pesados, são dramas difíceis, são dramas de, tipo, vida, tem muita coisa de arrependimento, de escolha, de novas, sabe? De novas conquistas, de novas chances. Então, eu acho que se fossem pessoas, igual a gente fala, unidimensionais e rasas na atuação, a gente não ia comprar. Porque a gente precisa realmente entender aquela coisa que tá acontecendo no passado de cada um deles, e precisa ser pessoas profundas, né? Atores que saibam entregar todos os momentos. Porque tem momentos leves no filme, tem momentos bobos, e tem momentos muito pesados e sérios, entendeu? É, tem que saber entregar a comédia ao drama, tem que saber entregar tudo. Inclusive os atores secundários também, todo mundo tem que saber entregar uma coisa, porque todo mundo vive um drama diferenciado. Então, é muito bom ver que a gente contou com um elenco muito preparado pra contar uma história que é muito profunda, né? O terceiro é que é um romance nas eras digitais. O legal é que esse filme é ambientado a princípio em 94, e a gente vai até 2005 ali. Exatamente. Então, você vê ali o rádio, você vê o início do computador, o e-mail, né? Sim, o Windows, o e-mail, né? Ver como que as pessoas... Eu, por exemplo, eu era bem novinha. Eu não fui uma jovem adulta nessa era, mas eu lembro dessas tecnologias. Eu peguei pouquíssimas também. Tipo assim, eu nem peguei nada de 90. Eu peguei o início de 2000 ali, e eu lembro um pouquinho ali de eu com novinha mexendo nas coisas. E você vê, tipo, isso acontecendo, esse desenvolvimento. Os primeiros MSN ali, pra quem é jovem não vai entender isso, mas os primeiros, sabe? Tipo, coisa de comunicação, as primeiras redes sociais, os primeiros, sabe? É muito interessante de ver, porque isso é parte muito crucial da trama. Os primeiros celulares, eles ambientaram o filme perfeitamente nessas eras de 90 até início dos anos 2000, sabe? Eles tomaram muito cuidado com a ambientação, tipo assim, de mostrar direitinho o lugar mesmo, a cidade evoluindo. A cinematografia vai mudando conforme os anos vão, tipo, avançando também. O filme é mais escuro no começo, depois quando já vai chegando nos anos 2000, ele vai ficando mais claro. Eu percebi isso também, até porque eu estudei um pouco de cinema na faculdade. Então, é muito interessante de ver o carinho do diretor com isso. E, tipo, a fidelidade, igual eu falei, eu não era uma adulta nessa época, mas eu lembro, eu tive o Windows 95. Eu lembro, então, tipo, é realmente, eles pegaram tudo bonitinho, sabe? Então, achei 10 de 10 a ambientação do filme, a tecnologia, como que era usado, como eles integraram. Como isso sempre foi parte da vida das pessoas, desde que isso foi lançado, que foram as tecnologias, né? Como ajudou as pessoas, né? A se conectarem realmente. É, ó. O quarto motivo é a forma como o romance é explorado. Sim. A gente já falou aqui, mas igual eu falo, o romance, ele é passado em várias décadas, então, é muito interessante isso. Tipo, assim, de... Ver ali seu primeiro amor, depois ver ele evoluindo. E depois, tipo, destino sempre insistindo em separar os dois. Sempre, sempre. E isso é uma coisa que vai te prender na trama. Sim. Porque a gente acredita tanto no amor que os dois, né? Que um sente pelo outro, que a partir do momento que toda vez tem um empecilho pros dois ficarem juntos, a vida sempre afasta os dois, que a gente fica, tipo, mano, quando que eles vão ficar juntos? Então, a gente fica ansiando esse momento na trama, né? Exatamente. Você acredita tanto no amor deles que você sabe que isso vai dar certo. E eu acho que eles vão ficando mais próximos no momento certo também. Eu acho que o filme, dado as circunstâncias que eles têm que viver, é muito interessante. Então, quando, tipo, tem aqueles momentos românticos, é muito, tipo, eu acho que é um pay-off muito gostoso pra quem tá vendo, né? A gente fica, ai, meu Deus, o que aconteceu? E o quinto e último motivo, eu acho que é a mensagem maravilhosa do filme. Porque eu acho que no frigidrato, tipo, o cerne da questão é a segunda chance. Todo mundo merece ser feliz de novo, depois de ter feito coisas, escolhas erradas, de ter cometido erros, né? Porque todo mundo erra, né, gente? Às vezes as pessoas têm erros menores, erros maiores, mas se a pessoa, de fato, se arrependeu, ou paga pelos seus erros... Sim, você tem que arcar com eles, né? Você vai sempre colher esses frutos, mas às vezes esses frutos que você vai colher também é maturidade, sabe? Você merece. Se você, de fato, se arrependeu e você quer mudar de vida, você realmente merece essa segunda chance, sabe? Você não é quem você foi, sabe? O que é importante é quem você é agora. Eu acho que é isso que o filme fala. Tipo, você não é os seus erros do passado. Você merece uma segunda chance. Você realmente internalizou aquela lição. Então, é isso que o filme quer passar. Viu K-pop? Então, é isso, gente. O filme é maravilhoso. Eu acho que todo mundo poderia pegar um pouco dessa lição pra todas as áreas da nossa vida, pra todas as pessoas que entram na nossa vida. E pra gente mesmo, pra gente se perdoar. Pra gente se perdoar. A gente merece uma segunda chance, porque todo mundo já errou uma vez. Então, é isso, gente. Assista esse filme. Comenta aqui embaixo se você já assistiu. O que você achou? Ele tá na Netflix, ele tá disponível pra todo mundo. Ele é super fácil de acessar. Então, é isso, gente. Então, você vai. Um beijo. Anião. Tchau.